Meus amigos, um escândalo inesperado abalou o cenário político. Em um episódio público, Lula foi humilhado por um cidadão indígena e acabou perdendo o controle diante de todos. A situação constrangedora expôs uma grande tensão, revelando fraquezas que poucos imaginavam. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. De se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Lula parece estar com a paciência no fim. A reação dele, ante as críticas da líder indígena Iacuito Pinambá, não foi a de um cavalheiro ante uma senhora idosa e de respeito. Não é para menos. Ele acumula frustrações próprias com as frustrações do seu povo eleitor. Vocês estão lembrados, né? Ele chegou a ficar vermelho e levantou a voz para essa senhora, que se queixou do judiciário, do legislativo e do próprio presidente, dizendo que ele não faz nada, que não tem força para fazer. Bom, queixou-se Lula de contar com apenas 70 deputados e 9 senadores. Aí vai uma crítica, né? Ele deve estar dizendo assim, ó, meu apoio só posso confiar em 70 na Câmara e em 9 no Senado. E com isso ele tem que pagar a pedágio para o voto passar, né? E aí o principal cliente aí desse pedágio é o Centrão. Sempre fisiológico. Além disso, é vítima da própria propaganda. O governo vive de propaganda. A essência do governo é a propaganda. Estou chamando de propaganda. Eu estou usando o eufemismo. Criou expectativas na campanha e no governo que não pode cumprir. E o resultado é a frustração dessas expectativas nos eleitores que lhe deram voto e naqueles líderes estrangeiros que o aplaudem, que estão à distância, ouviram falar, acharam bonito, compararam com Mandela. Segundo parágrafo. A agência ambiental, perdão, a agenda ambiental e a da fome ficam em primeiro lugar na frustração. O próprio governo tem dito que há 33 milhões de famintos no Brasil. Vejam só. Só que isso significa o fracasso do fome zero. Porque em mais de 15 anos de governo petista, falando em fome zero, tem 33 milhões. Mas é o chute, aquele famoso diálogo de Lula com o ex-prefeito de Curitiba, ex-governador Jaime Lerner. Ele disse, Ô, Jaime, ele falou em 25 milhões de pivetes na rua. E o Jaime Lerner, Ô, Lula, se tiver 25 milhões, a gente nem consegue andar na rua. Aí ele disse, não, a gente chuta e eles acreditam. Isso está gravado. Mais ou menos assim as palavras. Porque ninguém faz a conta, eles acreditam. Ele vai lá na Europa e diz isso. Bom, tem o fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, fogo pelo país inteiro. E isso derruba toda a argumentação de um ambientalismo de propaganda e pouca ação preventiva. Num país que vai sediar encontros ambientais. Quanto à agenda de direitos humanos, não é a mão boba do ministro que põe a seriedade a perder. É mesmo a falta de ação para proteger brasileiros perseguidos e injustiçados. Na Amazônia e fora dela. Nenhuma palavra sobre colonos amazônidas assentados pelo INCRA, a Pitereua. E depois, enxotados pela polícia, perdendo tudo e sem ter onde viver. O pessoal plantava cacau, café, frutas, criava gado. Terrível. E nenhuma palavra sobre os injustiçados que só se manifestaram e nada quebraram e são condenados pelo 8 de janeiro como se fossem perigosos terroristas. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Eu lembro que no final de janeiro de 2023, Lula veio a público e disse que era um presidente sem casa, sem teto e sem palácio, que ele não conseguia se mudar porque faltavam os móveis. E aí, falando da alegação para justificar a compra de novo mobiliário, foi uma nota enviada pela SECOM no início do ano passado, eles disseram, abre aspas aqui, a ausência de móveis e o péssimo estado de manutenção encontrado na mobília do Alvorada exigiram a aquisição de alguns itens. Os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem, fecho aspas, para a nota que foi emitida na época para justificar a gastança aí de compras de colchão, sofás e mesas. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meu amigo Pioto, meu irmão Silvio, minha parceira querida Ana, boa noite a você que nos acompanha. Eu queria lembrar o nome do pai da mulher do advogado, Cristiano Zanin, que virou ministro, Roberto... Roberto Teixeira? Roberto Teixeira, provavelmente, aqui é... Senão a gente corrige até o fim. Ele sempre garantiu... A imobiliária Lula, ele sempre garantiu que o Lula morasse de graça. Sempre. O Lula começou... Todos os apartamentos que o Lula teve eram do Roberto Teixeira, que evidentemente não tinha nenhum interesse. Ele só era advogado das principais empresas aéreas. tudo quanto é fusão que houve por aí, Transbrasil que desapareceu, VASP e tal, todas tiveram como advogado de uma das partes, sempre a parte que saiu vencendo, ou Roberto Teixeira. E ele... Uma vez eles disseram que nunca tinham encontrado o Lula para negociar uma solução para uma empresa em que o governo tinha parte e tal. só que tiraram uma foto. A foto apareceu com todos eles no encontro que nunca houve. São os trapalhões. O Lula devia evitar falar em imóveis, móveis, imóveis, porque remete aos crimes que ele cometeu. O... A... a Marisa, a primeira-dama, Marisa, ela tinha já encomendado uma cozinha moderníssima para o triplex do Guarujá que eles nunca tiveram. Aquele sítio de Atibaia que não era deles tinha aqueles pedalinhos, tinha coisa na parede que eles arrumaram, até retrato da família e aquilo era providenciado por algum amigo do Lula. E eles inventam que houve um sumiço num lugar que quem conhece aqui o Palácio da Alvorada, ali é impossível tirar alguma coisa, mas aquilo é... é um... quase não tem imóveis, ali é um palácio... tem aquele espaço livre monumental logo na entrada e se você perder algum móvel, eu tenho certeza que todos ali cabem se você tiver um... almoxarifado, um troço desse, um quarto de despejo, você vai lá e tá. Portanto, foi mentira. Eu reivindico, enquanto existe, é a inclusão imediata dos dois mentirosos no inquérito das fake news. Mentira. É mentira pra prejudicar o adversário político. Então, Alexandre de Moraes, enquanto tá comandando esse inquérito, enquanto o inquérito existe, ele que trate de botar mais dois aí, porque tem milhares, né, tem espaço sim pros dois. Agora, o essencial é isso aí, né? E o que eles compraram? Sem necessidade. Eles são assim, levianos, e acusam os outros do que eles fazem. Não nos esqueçamos aí de que, no segundo governo do Lula, a Dilma Rousseff era a chefe da Casa Civil, e ela falsificou, junto com a sua amiga, ladra, a Erenice Guerra, falsificou um dossiê, ela chamava de dossiê, que apontava o casal Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso como assim, um casal esbanjador de vinhos caríssimos, esses aí que o Supremo vive tomando em qualquer horário. A Dilma mentiu, era um... Bom, a Erenice Guerra era ladra, eles falsificaram aquilo ali, era até um crime menor. Ela pediu desculpas depois para o Fernando Henrique, ela tentou pedir desculpas, isso está num livro, numa biografia da Dona Ruth, ela tentou pedir desculpas à Dona Ruth, a Dona Ruth, que era uma mulher de caráter, sequer atendeu ao telefone e mandou dizer que não conversava com ela, pelo que ela tinha feito. Agora, esses voltam mentindo, mantendo a tradição, quem casa com o Lula mente e gosta de coisas novas, e o Brasil fica assistindo a essa lua de mel interminável. que só não continua quando aparece um caso ali de assédio sexual. Aí a Janja abraça a suposta vítima e vai para o Catar.